Brincadeira, né? Mataram minha namorada, quase não. Quando eu abro o meu Deus, quando eu mude o pé. A Juliana, não é dela? Não é assim, não é? 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 É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Não é assim, não é? Ele queria poder Billy Kumpir na vida, não é? Não é assim, não é? 20. 20. O que é isso? 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 vamos que vamos vamos que vamos e vamos que vamos vamos que vamos que babilônia opa legal todo isso aqui quero só isso vamos que vamos vamos que vamos vamos que vamos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, é uma cebosa. Tchau. 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 Até pela sombra de estilo E até pela sombra de estilo Tchau, tchau. 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 Corra não, pai. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Falta só mais três. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.